RULA TEMPADA 2.000 Solto solitário para todos os apaixonados RULA FIEROU, RULA FIEROU Oba, oba, oba FIEROU, laatim Oba, oba, oba FIEROU, oba, oba, oba Homem estava triste o meu coração Eu fui para o canto e fiz essa canção Amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para Eu, eu, eu Ainda lembro daquele momento Até hoje Está no pensamento, amor Me dá uma segunda chance Vou ser melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como Faz ainda Faz ainda é forte o paixão Para querer você comigo Tendo você estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu gosto E essa pessoa tu me fez descoço Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por você e não dá pra ver O coração bate e eu começo a chorar Estão Eu sou em cima assim e estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica badando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do sorriso Hoje no meu pensamento eu bato o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo o voo Já pensei Já pensei, até mesmo em morrer Morenas lindas, todas deslumbrantes Vocês valem mais que um diamante Eu, eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outro em seu lugar Não passa isso com meu coração Ele está Ele está cedendo de paixão E, e, e na porta bateram Eu entrei no desespero Abrei a porta, não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Meu coração novamente bateu E o nosso amor, enfim, renasceu Eu voltei Foi com satisfação Procure alguém que cure o seu coração Eu olho o céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo Eu sei que estou muito novo Mas a idade não importa Quando você gosta de alguém Que lindo! Como eu gosto E essa pessoa por me desistiu Ela não me quer e não me gosta mais Eu quero é mais É que correr atrás De alguém que me dê muito valor Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo o morrer E não dá pra pensar O coração bate Se eu começo a chorar Amor Estou mais fácil Eu sou MC, mas sim Estou apaixonado Você gosta de mim Você gosta de mim E não quer ficar dizendo Fica aguardando Sofrendo por dentro Eu canto esse rio Olhando sonitário No meu pensamento Eu guardo o seu retrato Quando vou dormir Eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morenas lindas Todas deslumbrantes Vocês valem Basta um diamante Eu... Eu não sei se eu vou A... Ou... Não dá pra botar Outra em seu lugar Não faça Isso com meu coração Ele está... Ele está cedendo de paixão E... E... Na porta bateram Eu entrei Em um desespero Abri a porta Não deu pra aguentar A quem? Era ela Fiz de luta voltar Na palma da mão Uou... Que lindo! Uou... Uou... Uou...